Fala galera, beleza? Aqui é o Ju Subzero trazendo aí pra vocês mais um vídeo para o canal Tutodons. Então pessoal, respondendo aí a pedidos, muita gente tá me fazendo perguntas sobre qual seria a melhor TV Box do mercado. Olha galera, são muitas, tá? São muitos, vários preços, pode chegar até aí 600 reais, dependendo da box, mas aquela top dos top, né? Hoje eu vou falar um pouco mais sobre essas box aí de preço médio que compensa comprar muito, tá? Cada vídeo aí, cada vídeo eu vou trazer uma box diferente. Hoje eu trago a vocês a H96 Max. Ela é mais conhecida lá fora como a Max 96. Ela roda em 4K, é o 4K padrão, desde que sua TV suporte esse 4K, para que você possa aí fazer o reconhecimento das imagens e cores. Audio Jungle Ela tem 4GB de memória RAM e de memória interna ela tem 64GB. O preço dela em torno aí na Bingwood, aqui o app onde eu estou, está em torno aí de 300 reais. Esse 245 aqui é porque eu utilizei um cupom de desconto. A H96, eu já falei nela, lá doou no outro canal. Inclusive eu abri o pacote, eu comprei e tudo mais. Mas hoje eu não tenho ela disponível aqui, mas a minha experiência com ela foi muito boa. E o preço dela aí galera, 300 reais, compensa demais. O frete para o Brasil na Bingwood, está aqui saindo para mim de Belo Horizonte aqui, está vendo? Está saindo 13 reais e 35 centavos. Ou seja, o preço dela, 245 reais e 82 centavos para mim. Aí eu vou acrescentar mais 13 reais e 35 centavos. Aí será o valor total, nada será cobrado. Aí pode depender da alfândega em cobrar uma taxa dela. Até hoje, em todas as TV Box que eu comprei, e olha que foram muitas, muitas e muitas TV Box que eu comprei, nunca fui taxado. Isso mesmo, eu nunca fui taxado com TV Box. Mas com celulares, tablet, eu sempre sou taxado. Você acha que é normal, né? Mas TV Box não, até pelo peso, ela não pesa nada. Eu acho que eles nem abrem, né? Eles pegam lá, olha que não pesa nada, então passa. Eles não cobram não. Isso não significa que não vão cobrar de você, tá galera? Mas voltando ao assunto aqui, ela tem um Android 8.1, aceita USB 3.0. Ela tem conexão Wi-Fi, conexão de dados, então eu recomendo demais essa Box. Muito melhor aí do que essa tal de MXQ aí, que não vale nada, né? Eu sempre falo dela aqui no canal, inclusive a maior parte dos vídeos que eu faço é nela. Até porque foi um presente aqui, tá? Que o canal ganhou, mas não recomendo comprar ela não. Essa MXQ tá em torno aí, se você for comprar no Mercado Livre, em torno de R$150, R$200, não sei. Olha só que diferença. Essa aqui você acrescenta aí R$100 a mais, R$100 e poucos a mais e compra uma coisa de qualidade. Lembrando que eu não estou fazendo propaganda para a Banggood, tá bom? Eu estou informando e a Banggood também eu compro muito aqui. Se você quiser um vídeo especial de como comprar na Banggood e como conseguir código promocional, como eu consegui aqui, basta colocar no comentário aí, tá bom? Eu faço o vídeo normalmente, não precisa xingar e nem brigar comigo, tá bom? Mas é isso aí galera, recomendo demais essa box aí. Talvez eu vou deixar o link, talvez não, eu tenho obrigação de deixar o link dela para vocês aí na descrição do vídeo, tá bom? Baixe lá o app, instala e se você gostou pode estar comprando ela aí. Eu vou deixar o link dela aí para que vocês possam fazer análise de vocês aí, tá bom? Muito obrigado pela atenção, se gostou do vídeo deixa aquele like e caso queira inscreva-se no canal. Muito obrigado pela atenção e fui!